Minha rotina de férias, hashtag 1. Ai, que sono. Bom, eu já vou me levantar. Hoje é férias, então eu preciso aproveitar o máximo. Bom, primeiro eu já vou fazer minhas necessidades. Eu já vou tirar essa máscara do rosto já. Já está na hora. Vou lavar bem as minhas mãos. Ai, eu já cheguei a máscara do rosto. Meu rosto está lisinho, lisinho. Agora é óbvio que eu preciso tomar um banho. Ai, ai, eu vou tomar um banho em um chuveiro porque eu estou precisando. Então eu vou fazer minhas necessidades primeiro. Ai, que alívio. Bom, agora eu vou tomar meu banho, né? Hoje é dia eu tenho que aproveitar o máximo. Porque é claro, estou de férias. Ai, esse é bom. Esse banho é tão bom. Pronto. Agora, bom, agora eu vou preparar o meu café. Estou com muita fome. Vou ver o que tem para comer aqui. Eu vou lavar bem um monte de comer, né? Pronto, agora eu vou ver o que tem para comer aqui. Banana, sorvete, pizza e leite. Então eu vou pegar uma pizza, vai. E eu vou pegar um leite. Hum, agora eu vou sentar aqui na mesinha para eu tomar um leitinho tão bom. Bom, agora eu vou tomar o meu leite aqui. Agora eu vou assistir um pouquinho de TV, né? Um pouquinho, eu vou assistir um pouquinho de manhã uma TVzinha. Ai, ai. Ai, ai, quer saber? Eu vou limpar a casa. Essa casa é uma bagunça. Eu preciso dar uma boa limpada nela. Hum, hum. Eu vou limpar aqui, eu vou limpar aqui. Bom, vai ficar ótima. Hum, hum. Hum, perfeito. Agora eu vou colocar minha roupa. Não vou ficar de pijama o dia inteiro. Eu estou de férias, mas preciso colocar pijama. Quer dizer, colocar roupa aí. Tá, eu vou escolher uma roupa aqui para mim bem bonita. Deixa eu ver. Acho que essa blusinha vai ficar bem... Também vou pentear o meu cabelo. Para ele ficar bem penteadinho e arrumado. Meu Deus, escolher minha roupa. Hum, vai ficar bem limpinho e organizado. Deixa eu me arrumar. Pronto, eu estou prontinha, arrumadinha. Estou lindíssima. Agora eu vou passear. Pronto, já peguei meu carro. Agora eu vou dar uma volta por aí. Agora eu vou passear. Ai, ai. Esse dia está muito lindo. Agora, bora lá e passear. E tomar um sorvete. Hoje, hoje, hoje eu tenho ensaio dos jovens. Hoje eu tenho ensaio na igreja. Então, eu preciso estar prontinha. E aproveitar bem o meu dia. Bom. Bom, eu vou pegar um sorvete. Porque eu estou com vontade de tomar um sorvete. Hum, eu estou louca para ter um sorvete de arco-íris. Hum, esse sorvete é de brigo. Eu acho que eu vou comprar esse aqui. É uma prece aniversário. Prontinho. Eu vou sentar aqui na mesa e comer. Porque eu estou com muita fome. Hum, esse aqui está tão bom. Prontinho. Eu já tomei já. Agora. Acho que eu vou ter que sair agora. Mas tudo bem. Porque eu vou na pracinha aproveitar. Aproveitar para ir na piscina. E aproveitar para aproveitar um pouquinho. Balança as coisas, né? Porque quando eu tenho aula, eu não tenho muito tempo. Uhul! Uhul! Ai, que legal. Eu estou muito alta. Uhul! Ih, eu estou muito animada. Olha aqui. Esse balanço balança muito. Eita. Meu Deus. Tá. Agora. Muito bem. Agora eu vou ir na loja. Eita. Meu Deus do céu. Estou indo voando. Tá bom. Agora eu vou aproveitar e nadar um pouquinho. E ir na loja para comprar algumas roupas. Para eu vir no meu ensaio. Que eu tenho hoje na igreja. E eu não sei que estilo usar. Então eu vou comprar bastante roupa aqui. Vou ver as roupas que tem em mim. Olha. Essas bolsas são bonitas. Ai, eu amei. Essas eu vou levar. Ah, elas são bem bonitas. Pois é. Vou levar. Já vou até pagar aqui. Minha moça. Vai ver que não tem moça aqui. Mas eu vou pagar. Muito bem. Agora. Ah, essa parte do meu colégio. Mas tudo bem. Estou de festa. Tem que aproveitar. Agora eu vou lá no meu carro. Para poder ir para casa. Mas olha esses brinquedos. Que legal. Vamos continuar. Tá. Agora eu vou ir para casa agora. Agora eu vou pegar meu carro. E ir para casa. Porque já já eu tenho um culto. E preciso me arrumar. Culto não. Tem um ensaio para o vídeo jovem. E eu preciso me arrumar. Não posso. Não. Eu não. Não. Não posso me desabra para o ensaio. Muito bem. Agora eu vou lá ir com o meu carro. Aproveitar bastante. Agora eu vou virar aqui o meu carro. Para eu poder ir, né. Para casa me arrumar. Muito bem. Muito bem. Cheguei. E... Bom, eu não vou estacionar meu carro na garagem. Eu vou deixar ele aqui. Porque eu já já vou usar ele. Já já. Eu vou usar. Então eu vou deixar aqui o meu carro. Só vou dando uma revinha aqui. Colocando ele. Pronto. Perfeito. Opa. Tá. Agora eu vou para casa. Deixa eu destrancar a porta aqui. Pronto. Agora eu vou trancar aqui. Opa. Deu uma... Peraí. Hum... Calma. Agora sim. Beleza. Agora o que eu vou... Agora é saber. Eu vou mexendo no meu celular um pouquinho aqui, ó. Vou conversar. Pronto. Agora eu vou escolher a minha obra para eu poder ir para o ensaio. Vamos ver. Prontinho. Já arrumou minha roupinha. Minha bíblia tá aqui. Minha bolsinha prontinha para ir para o ensaio da igreja. Agora eu vou lá descer e me preparar. Porque já tá ficando escuro. Calma aí. Meu Deus. Minha porta está estranha. Tá bom. Agora... Não, calma. Eu vou trancar. Beleza. Agora eu vou pegar meu carro pra ir. Porque tá escuro. Já tá de noite. E já tá na hora. Então, bora lá. Deixa eu ir pra cá. Ai, tá difícil a coisa. Pronto. 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 Já está tudo pronto. O cubo tá aqui do lado. Ah, o ensaio é aqui do lado. Então não precisa de muita coisa. Isso. Isso. Percei. Isso. Delícia. Eu tô no ensaio. Hoje fui a primeira. Quase ninguém chegou. Mas tudo bem. Eu tô aqui. Agora eu vou ensaiar. É. Eu tô aqui na igreja. Agora eu vou ensaiar. Beleza. Eu fui a primeira. Agora é só esperar os outros. Porque eu já estou pronta já. Então é isso, amores. Obrigada por ser até o final. Se vocês gostaram, deixem o like. Se inscrevam no canal ativar o sininho. Obrigada por assistir. Um super beijo, amores. Tchau. Tchau. Tchau.